Música Deixa o castelo cair, eu faço outro, sabe? Muda, sai daqui, vai proferir o castelo no lugar. Mas eu gosto desse lado efêmero, pra as pessoas não ficar mania de... Todo mundo tem mania de falar que isso é meu, isso é meu. Música Tipo quando chove muito, tem os interpédios da natureza que de repente eu não fico tão contente, entendeu? Aí de repente o cara do apartamento tá rindo. Eu acho que tem um equilíbrio, entendeu? Hoje foi livre. Viver assim, sendo escultor de areia, praia e tal, entendeu? Música 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 Música